Embora muita gente pense que o gênero terror seja formado apenas por jogos que causam medo, na verdade o estilo possui vários gêneros diferentes, e que influenciaram a indústria do cinema e dos jogos de formas bem variadas. Você já deve ter percebido que vários jogos que não são de terror possuem vários elementos sombrios neles, para criar uma nova proposta. Muitos desses elementos só existem por causa dos jogos de terror. Apesar de não serem jogos de terror, há influências desse estilo em jogos como The Will My Cry, Dark Souls, Ghosting Goblins, Castlevania, Zombie at My Neighbors, The Last of Us, entre outros. Mas como tudo isso começou? Qual foi o seu impacto? Quais são os subgêneros do terror? O que exatamente os jogos de terror trouxeram para os games de outros estilos? E em que categoria se enquadra Resident Evil e Silent Hill? Eu vou contar a história surpreendente desse estilo, e da sua influência, não só em jogos de sucesso, mas também no cinema e nas plataformas de conteúdo. Traçando paralelos e te mostrando porque desenvolvedores de jogos de ação e tiro reverenciam jogos de terror. E isso tudo é no vídeo de hoje, sobre a história dos jogos de terror. Então, bora! Embora hoje em dia os jogos de terror sejam sinônimos de imersão, nem sempre foi assim. Antes mesmo do cinema o cinema se consolidar como uma grande fonte de sustos e medos, eram os livros que eram referência para isso. As leituras do gênero sendo datadas há vários séculos e acumulando bastante sucesso, como o fantasma da ópera e algumas obras de JP Lovecraft. Essas foram as inspirações que os jogos de terror tiveram quando surgiram nos consoles ainda na década de 70. Exatamente dois anos antes do começo de uma a série de lançamentos de filmes de terror, que posteriormente se tornaram tendência, tanto nos cinemas, quanto nos videogames. O início dos jogos de terror não foram nos PCs da década de 80. Alguns games do gênero foram lançados antes. O primeiro jogo de terror nasceu junto com a primeira geração de consoles e trazia mais risadas que sustos. Pois, como todos os jogos da época, tinham um foco na interação familiar. Foi o game Hunted House, desenvolvido em 1972 para o Odissei Magnavox, o primeiro console caseiro. O game vinha junto ao aparelho, assim como outros jogos. Hunted House segue a mesma linha dos jogos de Odissei, onde uma película é colocada sobre a tela da televisão. E você precisa ir controlando uma luz, que representa o seu personagem. A película nesse jogo era um casarão mal-assombrado, onde você tinha que procurar as pistas sem encontrar os fantasmas no caminho, que eram previamente posicionados por outra pessoa. O terror acontecia quando você passava pelo local onde havia um fantasma, pois a outra pessoa gritava, te provocando o susto. Que coisa curiosa, né? Um ano depois, em 1973, o programador Greg Yobb criou Hunt the Wampus para computadores TRS-80. O game consistia em um intrincado sistema de cavernas interligadas, onde o jogador deveria encontrar os caminhos para sobreviver. Nele havia penhascos e morcegos gigantes, além de caçar ou ser caçado pelo monstro Wampus. O game se tornou um sucesso. Foi o primeiro conceito para o subgênero de terror, survival horror. E o Wampus se tornou um monstro conhecido na mídia, aparecendo em outros jogos e chegando até a virar uma carta de Magic. O conceito de enfrentar perigos com poucos recursos, enquanto o monstro está solta e precisa ser parado, acabou sendo visto nos cinemas depois, como no filme Alien. Filme que eu vou citar muito nesse vídeo. Aliás, falando em cinemas, a partir de 1974, vários filmes de sucesso do gênero terror começaram a ser lançados. E eles influenciaram muito a produção de jogos da época, que eram em sua maior parte inspirados nesses filmes. Os games de terror eram, em sua grande maioria, lançados por programadores e estudos third party. Pois no começo, as principais empresas tinham medo de alinhar seus produtos com o gênero, devido a cenas de violência. Mesmo com todo o sucesso que tinha nos cinemas. Isso fica claro em Shark Jaws, de 1975. O primeiro game inspirado em um filme. No caso, o clássico Tubarão de Steven Spielberg. Mesmo não tendo pago os direitos pra isso. Outro exemplo é o jogo do filme daquele vilão que tem uma serra elétrica, que o YouTube não gosta muito que fala o nome desse filme. Que embora você precise acertar inocentes com a serra, os programadores deixaram o game bastante colorido e bonito. Retirando todo e qualquer elemento gore ou de terror. Já as aventuras de Fred Kruger se tornaram um jogo de plataforma. Onde o personagem precisa fugir de insetos no console de 8-bit da Nintendo. Mas, nem todos os jogos de terror, baseados nos sucessos dos filmes, eram assim. Um dos primeiros jogos a começar a romper com isso, foi o game baseado no filme Halloween, para Atari 2600. Que apesar de ainda ser bem colorido, tinha uma trilha bastante característica. E te colocava na pele de uma babá, que precisava salvar crianças do vilão com sua faca. Apesar de começar com pouca inovação, a década de 80 foi bastante produtiva para o gênero. E gerou vários jogos de destaque. Como House of Usher, de 1980 para Atari 2600. Onde o objetivo é que você precisava sobreviver a um casarão mal assombrado. Outro que vale destacar é Dead Maze 5000. Para os computadores, DRS 80 e Apple 2. No game em primeira pessoa, você precisa chegar ao final dos jogos labirintos, antes de morrer de fome. E ainda escapar de monstros e resolver quebra-cabeças. O game fez sucesso. E a sua sequência labirint foi uma das grandes inspirações para John Romero e John Carmack criarem os jogos Wolfenstein e Doom. E várias outras tecnologias muito importantes para os jogos de PC. Outro no mesmo estilo é 3D Monster Maze, de 1982. Que te coloca preso em um cenário cheio de labirintos, com um tiranossauro Rex correndo atrás de você. Enquanto uma legenda vai te avisando o que está acontecendo. Conceito muito parecido com o visto no filme Jurassic Park, que foi lançado logo depois. Já em Hunted House do mesmo ano, e esse jogo não tem nada a ver com aquele primeiro Hunted House que eu falei, você precisa sobreviver a uma casa mal assombrada, com fantasmas e monstros que querem te pegar. Nos arcades surgia Splatter House, um game com um clima bastante denso, com bebês muito estranhos e bastante violência. Project Firestart foi premiado como um dos melhores jogos de Comodori 64. E é conhecido como um dos games que ajudou a moldar o gênero survival horror, com a sua jogabilidade não linear e múltiplos finais. Outro jogo que é muito inspirado no filme Alien. A gigante Capcom também se aventurou no gênero em 1989, lançando o jogo Sweet Home. O game possui um sistema de RPG por turnos e de morte permanente, onde cinco pessoas invadem uma casa mal assombrada para filmar o interior, mas acabam presos com os jogos fantasmas. Posteriormente, Sweet Home se transformou em um dos jogos mais importantes para o gênero e para os videogames também. Mas essa história eu conto daqui a pouco. Com a evolução das tecnologias, graças às descobertas de John Romero e Carmack, o 3D estava cada vez mais realista nos PCs. E aproveitando isso, a Infogrames lançou um dos mais importantes e revolucionários games dos jogos de terror. E eu estou falando de Alone in the Dark. No jogo, o protagonista está preso em uma mansão, onde uma pessoa teria dado fim à própria vida. E você precisa investigar o que aconteceu na verdade. Além de enfrentar os mais diversos inimigos e sons horripilantes. O jogo redefiniu o gênero de terror, principalmente o subgênero survival horror. Influenciando praticamente todos os jogos do estilo a partir de 1992. E lançando uma nova onda de games do gênero. Entre os mais destacados da franquia, história está também Alone in the Dark 3, de 1994, com a mesma premissa, porém em uma cidade fantasma. Outro destaque foi Fantasma Gória, de 1995. Um FMV controverso, filmado com pessoas reais e cenas explícitas de todo tipo de violência que você possa imaginar. Isso, claro, causou muita polêmica. Mas o maior legado da temática de sobrevivência com poucos equipamentos e câmera fixa, que Alone in the Dark trouxe, foi ser a base do jogo mais conhecido e mais vendido do estilo no mundo. E é claro, é esse jogo mesmo que você está pensando. O jogo que popularizou o termo survival horror, e que se tornou uma das maiores franquias da Capcom. O revolucionário Sweet Home Remake. É, não era esse jogo que você estava pensando? Mas é sim, pode acreditar. Confie-me? Em meados da década de 90, vendo o sucesso de Alone in the Dark, a Capcom começou a produzir uma nova versão de Sweet Home. Aquele jogo de terror e RPG por turnos, e que tinha morte permanente para o NES. Na verdade, para o Famicom, porque ele foi lançado apenas aqui no Japão. Porém, durante a produção, as ideias do jogo começaram a ficar bem distantes do original. E pelo jogo se tornar tão diferente, eles resolveram rebatizar esse projeto. Assim, em 1996, nasce Biohazard aqui no Japão. Ou Resident Evil, como ele é conhecido no ocidente. Ele é um sucessor espiritual de Sweet Home. Porém, se tornou muito maior que o jogo do 8-bit da Nintendo. E influenciou boa parte dos jogos que vieram posteriormente. Não só de survival horror, mas também de outros gêneros. Consolidando o gênero survival horror, e criando outros. Resident Evil era uma mistura de tudo que havia de melhor em Alone in the Dark. Porém, expandindo com gráficos bastante realistas para a época. O jogo foi um sucesso mundial, gerando várias sequências, spin-offs e filmes com muito mais zumbis, cachorros zumbis, monstros zumbis. Nem preciso ficar citando todos os jogos aqui, pois a história da franquia é extensa. Uma das primeiras franquias influenciadas por Resident Evil foi Clock Tower. O jogo Point and Click, que havia sido lançado para a Super Nintendo um ano antes, em 1995, era em 2D e havia conseguido uma boa recepção da crítica. Em suas sequências, o estilo foi completamente abandonado. E mesmo com algumas adaptações, era clara a influência técnica que a franquia da Capcom exercia. Tudo isso em meio a uma história bastante tensa, envolvendo uma adolescente japonesa. Porém, houveram muitos jogos que beberam muito mais do que quesitos técnicos do survival horror da Capcom. Games como Galerians, para Playstation, Deep Fear, para Saturno, Carrier, para Dreamcast e Eternal Darkness, para GameCube, são bons exemplos disso. Mesmo não obtendo o mesmo sucesso que a sua obra original. Mas o jogo que mais bebeu da fonte de Resident Evil foi Dino Crisis, que também era da Capcom. Lançado em 1999, que é basicamente um Resident Evil com dinossauros, e que assim como sua inspiração, fez bastante sucesso com o público e crítica. Entretanto, um choque seria dado no estilo, com um lançamento bastante criativo, focado muito mais na parte de terror do que de sobrevivência, usando a limitação do hardware para criar um ambiente ainda mais sinistro, devido a uma névoa bem densa. Aí chegamos à cidade de Silent Hill. No game de terror psicológico da Konami, exploramos toda a cidade com os mais diversos inimigos sobrenaturais, monstros e quebra-cabeças complexos, para encontrar respostas sobre a vida do protagonista. O jogo possui diversos finais, e foi aclamado em todos os quesitos possíveis, se tornando uma franquia de sucesso, com destaques para Silent Hill 2 e 3. Pode-se dizer que as franquias Silent Hill e Resident Evil moldaram o Survival Horror, e comandaram o subgênero na época. Tanto que nesse período, foi raro ver outros jogos chamarem atenção em nível mundial. Alguns dos poucos exemplos que conseguiram isso, utilizaram o já consagrado modelo de terror japonês, de filmes e contos, que visa a imersão do espectador, através de uma narrativa focada no psicológico. Foi o que fez Clock Tower 3, que era a continuação dos jogos de sucesso anteriores, e Siren, que foi feito pelo criador de Silent Hill, e produzido e divulgado pela Sony, que também queria um survival horror por seu Playstation 2. Porém, uma das poucas franquias que ganharam destaque, sem ter ligação com alguma outra empresa já consagrada no ramo, foi Project Zero, ou como é mais conhecido no ocidente. Fatal Frame, da Tecmo. O game foi inspirado em supostas histórias reais japonesas, que teriam acontecido na mansão Rimuru, que realmente existe e teria sido palco de coisas macabras. Embora nada disso tenha sido comprovado, Fatal Frame mergulha no terror psicológico e imersivo do estilo japonês, se aproveitando de todo o hardware do Playstation 2. Mesmo ainda em 2001, o game rapidamente se tornou uma franquia de sucesso, ganhando continuações, com destaque para Fatal Frame 2 e 3. Com isso, cada vez mais jogos focados principalmente em narrativa, sendo terror ou não, começaram a ser lançados pelos diversos estúdios pelo mundo. Enquanto isso, nos cinemas o movimento era parecido. Com o sucesso do modelo japonês iniciado no final dos anos 90 nos videogames, a partir do começo do novo milênio, o mercado da telona também mudou de foco, pois já estava saturado de filmes com malucos correndo atrás de jovens, os chamados slashers. E seguindo os games, Hollywood investiu no modelo japonês, para renovar o mercado, trazendo obras do oriente, como O Grito e O Chamado, que mudaram as tendências dos filmes de terror a partir dali. Com a popularização e a certeza de vendas, as produtoras grandes do mercado de videogames passaram a experimentar cada vez mais, com as suas franquias mais famosas, aproveitando a evolução dos hardwares da quinta e sexta geração. Silent Hill chegou na quarta edição da franquia, com um game chamado The Room, que usava ainda um rudimentar sistema de primeira pessoa, que no futuro se tornaria tendência. A franquia ainda lançou vários outros games, que acabaram tendo uma recepção bastante mista. Dino Crisis passou a ter jogos com mais temática de ação e aventura, enquanto isso, o seu irmão mais velho Resident Evil ia cada vez mais para o lado da ação, com os Resident Evil 4 e 5. Por outro lado, vendo como estava caminhando o mercado e em meio a crítica sobre seus jogos, a ID Software aproveitou o sucesso dos mais diferentes games de terror e lançou Doom 3, com uma pegada muito mais sombria e com vários jumpscares durante a gameplay. Os próprios desenvolvedores disseram que o jogo tem influência dos filmes Madrugada dos Mortos e também de Alien. Eu falei que ia falar bastante de Alien nesse vídeo. Além dos demônios, o jogador também enfrenta zumbis. O sucesso do novo Doom, que misturou tiro em primeira pessoa com survival horror, provou a força e variedade do gênero terror, ajudando a difundir e concretizar o subgênero action horror, focado mais em ação do que terror, assim como o próprio nome diz. A iniciativa serviu de inspiração para jogos como Fear, que foi lançado para PC e coloca o jogador em um esquadrão de elite, na luta contra seres sobrenaturais enquanto mete bala neles. Esse movimento do mercado fez surgir cada vez mais jogos de terror e ação, influenciando profundamente os jogos da franquia Resident Evil, com o lançamento da série Chronicles e Operation Recon City. Porém, o jogo que mais se destacou nesse gênero foi de uma empresa que pouco lançava jogos para maiores de 18 anos, a EA, com a franquia Dead Space. No game ambientado no futuro, você enfrenta vários monstros jogos, enquanto tenta sobreviver em uma estação espacial que está sendo atacada. Foram lançados três jogos, que se tornaram um sucesso mundial, vendendo 8 milhões de cópias e recebendo vários spin-offs. Nesse momento, os jogos de action horror viraram tendência. Até mesmo jogos como Call of Duty se renderam lançando o modo zombie, onde você precisa enfrentar hordas de zumbis. E isso continuou em vários outros jogos lançados, como DayZ, Dead Island, Dead Rising 3, Day in Light e vários outros jogos e franquias de sucesso que se renderam aos zumbis. Nesse período, dá para destacar o jogo Left 4 Dead 2, com seu famoso trailer invertido, que deixou todo mundo pirado. Foram anos de jogos de action horror com altos investimentos das principais produtoras. O que, por um lado, agradava muito aos fãs desse estilo de jogo. Mas, por outro lado, desagradava os fãs do gênero terror mais puro, digamos assim. Pois esse estilo de jogo mais antigo, entre aspas, naquele momento ficava sem investimento. E haviam poucos jogos desse estilo. Isso eu digo por parte das grandes produtoras. O primeiro game que surgiu para esse público foi Alan Wake, lançado em 2010. Pela então combalida Remedy, apenas para Xbox 360. O jogo foi aclamado por manter elementos de terror e survival horror junto com uma história envolvente. Mas não teve muito apelo, pois o console da Microsoft não estava à frente da sua geração. Outro destaque do gênero nos jogos menores foi Resident Evil Revelations. Lançado em 2012 pela Capcom, apenas para Nintendo DS. Voltando ao survival horror do início da franquia. E contrastando em muito com os action horror de Resident Evil 6, lançado naquele mesmo ano. Esse movimento, mesmo que em casos isolados, demonstrou que ainda existe um público forte e sedento por jogos de terror mais tradicional. Somando ao fato de que alguns programadores que estavam se formando por volta da década de 2010, eram jogadores de jogos do estilo, quando eram mais novos. E no meio indie, passou a ser o lar dos fãs de jogos de terror, pois eles sabiam o que o público queria. E como entregar isso? Nascendo a segunda era de ouro do gênero, focada principalmente na imersão profunda. Usando a jogabilidade em primeira pessoa e destaque nos efeitos sonoros, como principal pilar para tudo isso. O principal game a se destacar mundialmente foi Amnésia, lançado em 2010 pela Frickional Games, para PCs, que colocava um homem sem memória em um castelo tentando entender o que estava acontecendo. O jogo foi um sucesso absoluto, e abriu as portas para outro, que se tornou um fenômeno mundial, Slender. O jogo de 2012, feito por uma única pessoa, era grátis. Funcionava em qualquer computador, e era relativamente simples de jogar. Só precisava encontrar oito bilhetes, sem ser pego pelo Slenderman. Logo em seguida, em 2013, foi lançado Outlast, que tinha o mesmo clima de Slender, porém com uma maior complexidade e técnica. O jogo foi outro sucesso absoluto, e se tornou uma franquia relevante no meio. No ano seguinte, mais um sucesso indie, Five Nights at Freddy's, lançado para PC. Também foi feito por apenas uma única pessoa, e apostava em um visual mais infantilizado, se tornando alvo de teorias e debates entre os fãs da série por anos. Outro sucesso do gênero foi Doki Doki Literary Club. Um jogo grátis, que foi anunciado como simulador de namoro simples. Porém, possui um profundo sistema de terror psicológico durante a gameplay. Com essa variedade de sucessos, até o cinema se renovou mais uma vez. Já que, novamente, estava saturando um mercado de terror psicológico, e de plot twists iguais. Foi nesse momento, que começaram a ser lançados, filmes de terror mais criativos, e com propostas mais diferentes do que de costume, como Korra, Mother e Midsommar. Esses games se popularizaram muito com o YouTube. Era muito fácil você achar gameplays e reacts desses jogos. E todo mundo adorava os compilados de sustos desses streamers. E essa plataforma aqui, popularizou demais esse estilo de jogo, pois agradava tanto quem gostava de ver jogos de terror, como aquelas pessoas que, simplesmente, como eu, riam com os sustos que os streamers tomavam. Além disso, as live streams começavam a receber enxurradas de conteúdo do tipo, devido a jogos de empresas pequenas que conseguiam os direitos de filmes de terror de sucesso. Assim, criando seus jogos. Popularizando ainda mais o estilo do slasher. Aquele estilo onde um jogador é o vilão, e os outros tem que sobreviver. Isso em jogos como Sexta-feira 13 e Dead by Daylight. Onde você pode ser Jason ou Fred, ou uma bruxa malvada, ou um famoso vilão com a serra elétrica. Ou simplesmente um alvo deles tentando sobreviver. Assim, vários e vários jogos independentes começaram a ser lançados, com as mais variadas artes, conceitos e propostas. Se tornando o momento mais criativo do gênero na história. E fazendo o gênero terror voltar a ser tendência. Vendo o sucesso de jogos de baixo orçamento, altos lucros e muita popularidade, as grandes produtoras voltaram a investir nos jogos de terror. E viram isso como algo promissor. A primeira empresa a se movimentar para isso, foi justamente aquela que ainda não tinha entrado nos jogos de terror. A SEGA. Em 2014, ela cansou de ver os jogos de sucesso inspirados no filme Alien. E decidiu lançar um jogo no estilo, seguindo completamente a fórmula das indies. Lançando um jogo bastante simples, barato, mas de muito sucesso. Alien Isolation. No ano de seu lançamento, foi um sucesso entre os streamers. Pois colocava os jogadores para cumprir objetivos e escapar de uma nave com um alien dentro. No mesmo ano, a Bethesda recrutou Shinji Mikami, ex Capcom, e lançou The Evil Within. Com vendas bastante acima do esperado. Rendendo inclusive uma continuação posteriormente. Em 2015, a Sony lançou Until Dawn. Um exclusivo para a Playstation 4. Revivendo os clássicos filmes de slashers antigos. Onde jovens são salvos por algum maluco. Pronto, o gênero estava de volta com força total. Mas ainda faltava alguma coisa. Na verdade, duas. Na Gamescom de 2014, a Sony anunciou a produção de um novo jogo de terror, que estava sendo desenvolvido para os anos seguintes. Comandado pelo produtor Hideo Kojima, e o diretor vencedor do Oscar, Guilhermo Del Toro. Um teaser jogável, já disponível para todos baixarem e conhecerem. A qualidade, os detalhes, a atenção e os segredos encontrados em PT, tornaram o teaser mais jogado que muitos games complexos da época. Ainda mais, pois ao terminar o gameplay, você descobria que estava jogando com o famoso ator Norman Reedus. Que na época fazia muito sucesso na série Walking Dead. E aquela seria a continuação de Silent Hill. Um dos games de terror estava voltando e com grandes nomes à frente. O que deixou os fãs empolgadíssimos. Infelizmente, pouco depois, a Konami decidiu mudar completamente o seu modelo de negócios. E cancelou a produção do game. Mas seu sucesso e estilo inspiraram diversos jogos do gênero. E foi bebendo bastante dessa fonte, que o rei dos jogos de terror voltou. Em sua forma mais imersiva, Resident Evil 7 focava inteiramente no terror. Sem ação desenfreada ou câmera em terceira pessoa. Apenas você, seu psicológico, a vontade de sobreviver e de sair dali. Sem deixar de querer entender o que estava acontecendo naquela casa louca, com uma família ainda mais louca. Isso foi a guinada que faltava para a franquia retornar aos trilhos. E voltar a ser influência para outros jogos. Mesmo com algumas críticas por mudar o seu modo de jogo, o game foi um sucesso de vendas. E provou a força e a influência que os jogos de terror possuem. Se mostrando um dos gêneros mais antigos, importantes e imersivo da história dos games. Os jogos de terror abriram espaço para vários temas, cenas e experimentações. Que se tornaram diferenciais na temática ou na proposta de vários jogos e filmes. Que tiveram muito sucesso em várias gerações diferentes. Então, se atualmente muitos jogos focam em narrativa e são extremamente imersivos ou possuem cenas impactantes, é porque os jogos de terror testaram e provaram que é possível ter essa experiência satisfatória em um jogo. Influenciando e ajudando a criar séries como The Evil My Cry, Dark Souls, Castlevania, The Last of Us e muitas outras. E agora é só esperar para ver o que os jogos de terror vão criar de tendência daqui para frente. Mas eu quero saber de você, qual jogo de terror que faltou mencionar aqui no vídeo? E qual dos que foi mencionado você mais gostou? Qual jogo que te deu mais medo? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá, arroba Vitori Sui, no Instagram e no Twitter. O roteiro desse vídeo foi feito pela equipe do Renato Cavaleira e a edição pelo J. Novaes. O link dessa galera tá na descrição. Eu sou o Sui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.